Amanhã de manhã Segunda-feira Terça-feira 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 Quarta-feira Quarta-feira Quinta-feira 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 Sexta-feira 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 Sábado 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 Domingo 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 A farmácia vai abrir de domingo? A farmácia vai abrir de domingo? A farmácia vai abrir de domingo? A atendente foi muito simpática Será que nesta farmácia vendem gel para passar no cabelo? Será que nesta farmácia vendem gel para passar no cabelo? Será que nesta farmácia vendem gel para passar no cabelo? Não sei, vamos ver Não sei, vamos ver Não sei, vamos ver Não tem mesmo, vamos no supermercado que está perto daqui Não tem mesmo, vamos no supermercado que está perto daqui Não tem mesmo, vamos no supermercado que está perto daqui Preciso de um remédio para hemorroida Preciso de um remédio para hemorroida Preciso de um remédio para hemorroida Gusta caro esse remédio? Gusta caro esse remédio? Gusta caro esse remédio? Tem xarope para tosse? Tem xarope para tosse? Tem xarope para tosse? Temos sim Temos sim Temos sim Preciso de uma caixa de aspirina, por favor Preciso de uma caixa de aspirina, por favor Preciso de uma caixa de aspirina, por favor Tome um comprimido a cada oito horas Tome um comprimido a cada oito horas Tome um comprimido a cada oito horas Comprimido 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 Você deve estar com dor de cabeça porque não tomou café e estava no sol. Você deve estar com dor de cabeça porque não tomou café e estava no sol. Você gosta de ler o jornal? Eu não gosto de ler jornais, mas gosto de ler livros. Eu não gosto de ler jornais, mas gosto de ler livros. Jornal Jornal Eram sete horas Ontem à noite fui deitar cedo. Eram dezenove horas Quantas horas dura o filme? Quantas horas dura o filme? Está com vontade de sair? Está com vontade de sair? Está com vontade de sair? Estou com vontade de tomar uma cerveja. Estou com vontade de tomar uma cerveja. Estou com vontade de tomar uma cerveja. Você gosta de tomar cerveja? Você gosta de tomar cerveja? Você gosta de tomar cerveja? Nossa, que cerveja gelada. Há muito tempo não tomava uma cerveja tão gelada. Nossa, que cerveja gelada. Há muito tempo não tomava uma cerveja tão gelada. Nossa, que cerveja gelada. Há muito tempo não tomava uma cerveja tão gelada. Acabou o dinheiro. Preciso pedir aos meus pais um empréstimo. Acabou o dinheiro. Preciso pedir aos meus pais um empréstimo. Eu posso te emprestar dinheiro. Preciso ir no banco amanhã na hora do almoço. Preciso ir no banco amanhã na hora do almoço. Vou ligar para minha gerente. Você viu o e-mail que te mandei? Você sabe quais são as estações do ano? Sim, são primavera, verão, outono e inverno. Sim, são primavera, verão, outono e inverno. Sim, são primavera, verão, outono e inverno. Qual estação do ano você gosta mais? Qual estação do ano você gosta mais? Depende. Se tiver piscina, eu gosto mais do verão. Depende. Se tiver piscina, eu gosto mais do inverno. Depende. Se tiver comida quente, eu gosto mais do inverno. Eu gosto mais do verão porque posso tomar sol. Eu gosto mais do verão porque posso tomar sol. Eu gosto mais do frio, por isso gosto do inverno. Eu gosto mais do frio, por isso gosto do inverno. Você conhece a neve? Você conhece a neve? Não, só conhece o deserto e as montanhas. Não, só conhece o deserto e as montanhas. Mas você gostaria de conhecer? Mas você gostaria de conhecer? Mas você gostaria de conhecer? Eu acho que sim, eu faria um boneco de neve. Eu acho que sim, eu faria um boneco de neve. Eu acho que sim, eu faria um boneco de neve. Desculpe. Eu acho que sim. Assim um boneco de neve. Me encanta, então você tá aqui? Obrigado.